Tá 39 graus a bateria, 76 graus a controladora, se eu botar a mão na controladora eu vou queimar a mão. Vamos ver se é isso mesmo. Ai, você é burro, hein, mano? Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. 75, tá baixando a temperatura da controladora. 104 graus, 124 graus a temperatura do motor. É, o motor eu não vou mexer não, galera, já prendi com a controladora lá. Precisa do guincho do Mário. Porque essa aqui é pesada, né, mano? Nossa, velho, olha isso, mano. Esse cara da Big Green vai me matar. Salve, salve, rapaziada. Vocês estão bem? Estamos de volta com mais um vídeo. E hoje, galera, hoje eu trago pra vocês o vídeo mais esperado. O modelo topo de linha da Big Green. Isso mesmo, galera. Essa aqui é uma moto trail elétrica da Big Green. É o modelo ES1X Pro. Bom, mas antes de começar, se você é novo por aqui, meu nome é Rodrigo. E aqui eu falo sobre mobilidade elétrica. E se esse é um tópico que você curte, se inscreve no canal e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos. Bom, pessoal. O pessoal da Big Green entrou em contato comigo. Pelo menos eu queria testar essas duas motos. E como vocês já viram no vídeo anterior, eu fiz o teste da ES1X. E agora eu vou fazer o teste da ES1X Pro. Se vocês perderam o vídeo anterior, eu vou colocar ele aqui no card acima, caso vocês tenham perdido. Clica aqui e assiste esse primeiro, tá? Bom, pessoal. Hoje eu vou fazer o teste detalhado nessa moto elétrica aqui. Ela tem um motor central de 5.000 watts. Ele tem um pico de 11.000 watts, galera. Isso mesmo. E conta com duas baterias. Bom, mas agora chega de conversa. E sem mais delongas, Bora com o vídeo review. E sem mais delongas, Essa moto tem regulagem nas duas bengalas. Olha aqui, galera. Tem regulagem. Deixar mais macio ou mais duro. Que moto Que tem uma regulagem dessa? São motos a partir de 35, 40 mil reais Pra cima que tem regulagem na suspensão dianteira. Suspensão dianteira invertida. Tem que ver quanto tem de curso isso aqui, cara. Bom, aqui, galera, achei a parte do manual, página 37. Segundo manual, são 18 cliques pra ficar no modo confortável. 12 cliques pra ficar no modo standard. E no modo esporte, 6 cliques, tá? Vou mostrar pra vocês como que faz esse ajuste. Então, se você deixar aqui tudo girado no sentido horário, tá? No modo mais duro possível, que é o H. Se você fizer 6 cliques, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui é o modo esporte. Você faz isso nas duas bengalas, tá? Tanto na da esquerda, quanto na direita. Se você quiser mandar no modo standard, você coloca mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são... Deu um total de 12 cliques, tá? E já vai pro modo padrão. Não vai ficar tão mole, também não vai ficar tão duro. Vai ficar o intermediário. E pra deixar no modo conforto, que ele é o mais macio possível, você vira mais 6 cliques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui é o modo mais macio possível, tá, galera? Pra quem quer andar com mais conforto. Porém, ele vai ter menos aderência nas curvas, né? Ele vai ler menos o terreno. Porque ele vai ficar muito molenga, tá, galera? A suspensão aqui, ela conta com proteção, galera. Olha que legal. É uma proteção pra não entrar terra e proteger aqui o retentor da suspensão. Isso é legal porque ele aumenta a vida útil da suspensão, né? Normalmente é a primeira peça que estraga esse retentor aqui, né? Então, com a bangala mais limpa, você evita de ter mais manutenção com a sua suspensão. Tá bem sujo aqui, ó, como vocês podem ver. Peguei terra pra caramba hoje, ó. Queria mostrar pra vocês aqui o sistema da balança traseira com a suspensão. É bem diferente, eu nunca tinha visto um sistema desses. Funciona bem, tá, galera? Passa bastante conforto. Mas é um sistema diferente. Nunca tinha visto um assim. Com várias peças móveis. Inclusive a suspensão traseira. Tanto a suspensão dianteira, como a traseira, elas trabalham muito bem. A gente tem 270mm de curso na dianteira. E aqui no off-road, vai com tranquilidade. E o legal é que você pode regular pra ter esportividade ou pra ter mais conforto. Galera, eu tô com o Mario aqui hoje. O Mario, ele é o dono da Suron. Que já postei um vídeo aqui, um vídeo review bem bacana. Eu vou colocar o link aqui no card acima. E a gente vai fazer uma trilha hoje com a Suron e com a ES-1X Pro. Ó, deixa eu dar uma sentida desse bicho aqui, vai. Vai lá. É alto, velho. Deixa eu dar uma volta aqui no piso pra ele ver. Não tem ré, não? Não. Putz. Vai, eu te ajudo aqui. Já, ó, foi um ponto negativo aí que já fez falta, ó. Ó, aqui o Moto Trail tem ré, pô. Hã? Aqui o Moto Trail tem ré. Mas isso é pra elétrica, só basta um botão, cara. É uma modificação tão simples pro veículo elétrico. E já é um planza mais perto do veículo elétrico. Obrigado, só acelerar. Peraí. A chave tá aqui. Essa chave é de presença. Bom, galera, vou mostrar pra vocês aqui a chave. Essa aqui é uma chave diferenciada, tá? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou trancar. A moto tá trancada agora. Mas ela é realmente uma chave presencial de verdade. Isso é a primeira vez que eu vejo em veículos elétricos com um moto, né? Normalmente você vê em carro isso, mas em veículos elétricos você realmente precisa apertar o botão antes de ligar a moto. Nesse caso aqui não. Eu vou botar a chave aqui no meu bolso, ó. Não vou apertar nada na chave. Se eu chegar próximo da moto e apertar o botão, ele vai ligar pra mim. Então, tá destravado. E posso sair andando, né? Mas agora, o que que eu vou fazer? Eu vou trancar a chave, vou trancar a moto. Botão aqui novamente. Trancou. Eu vou deixar a chave atrás da câmera. Eu tô sem a chave agora. Se eu apertar o botão aqui, ó, já vai acionar o alarme. Os freios são competentes aqui, como vocês podem ver. Esse modelo aqui, ele conta com freio combinado. Uma coisa que eu notei, galera, quando você tá freando, você tá começando a frear, você sente um freio eletrônico acionando o freio antes de tocar no disco. Parece um pouco com aqueles freios regenerativos, mas eu não sei dizer ao certo, porque eu não encontrei essa informação. Se esse modelo aqui tem freio regenerativo. Eu acredito que não, mas esse motor sim, ele faz alguma ação no freio. O disco dianteiro também é bem grande. Eu vou pegar depois as especificações técnicas do disco. O freio dianteiro é combinado. Infelizmente, ele é combinado, tá, galera? Ele podia ser independente, mas pela legislação brasileira precisa ser combinado. Porque quando você quer fazer uma trilha, você não quer um freio combinado, você quer ter controle. Entre a dianteira e a traseira. Três pistões na frente, sendo os dois pistões das extremidades, acionado pelo manete do freio dianteiro. E o pistão central, ele é acionado pelo manete do freio traseiro, na mão esquerda, tá? Bora! Tem o disjuntor. Uma porta USB. E aqui onde você carrega ela, tá? Vou mostrar aqui. Aqui onde você carrega a moto. Meixei uma pena. A porta USB tá aqui. Porque... Você precisa andar com essa tampa aberta se você quiser usar USB, né? Então, realmente, eu prefiro que a USB fique fora ou no próximo do guidão. Mas, pelo menos, tem, né? Ela tem uma vedação de borracha aqui, ó. E ela tá bem firme. Tá bem difícil de... Fechar. Não, fechou. Tá bem difícil. Bebunha aí. Bebe, bebe. Só não, tá? Bebe. É lá que eu vou te esperar aqui, peraí que eu vou te filmar, pô, ah, peso Caramba, vamos lá, vamos lá É, aqui galera, esse é um motor que tem a lubrificação das engrenagens a óleo, tá, então ele tem aquela varetinha que a gente conhece já de outras motos a combustão Então você pode ver o nível do óleo, se tá tudo certinho, e esse óleo galera, você precisa trocar sim, você precisa trocar esse óleo a cada 3 mil quilômetros, tá São 350 ml a cada troca, ele tem um parafuso aqui embaixo pra fazer a drenagem Então se você fazer a conta, são a cada 3 mil quilômetros, 350 ml, se você comprar um pote de 1 litro aí, vai durar mais ou menos 9 mil quilômetros, tá galera Dá pra andar bastante, então não é uma atenção cara, né, a pessoa fala, ah, moto a combustão precisa trocar óleo, precisa trocar filtro, precisa trocar um monte de coisa Aqui não, é só esse óleo, tá, é uma moto um pouco diferente, ela tem somente o óleo a mais comparado com as outras motos elétricas Vamos falar um pouco do motor dessa moto, eu tô andando aqui no modo Eco, que é o modo mais fraco Esse aqui é um motor de 5 mil watts, é um motor central, e ele dá um pico de 11 mil watts, segundo o fabricante Uma coisa que eu percebi, eu cheguei até a falar no outro vídeo, do modelo de entrada, a ES1X, a entrega de potência linear Então ele não despeja toda a potência quando você torce o cabo do acelerador, ele vai despejando a potência gradualmente Mas a aceleração dessa moto aqui é muito boa, galera, ela acelera muito rápido e passa bastante segurança pra você Que vai estar pilotando aí na cidade, ou mesmo andando no off-road Com certeza, tem mais potência do que você vai precisar num uso normal Eu tô aqui no modo Eco, e agora eu vou trocar com o modo Sport, tô a 77km por hora Deu 112, 114, e agora começa uma descida aqui É galera, ele bateu 118, mas o motor tava cortando, tá? Então ele sim, tem um limitador de velocidade E segundo o fabricante, ele bate 95km por hora Mas a gente viu aqui que tá pra passar do 110 em uma reta E vale lembrar que eu tô com bateria cheia, próximo do 100% Bom pessoal, chequei aqui no manual do usuário E segundo o fabricante, a velocidade máxima é de 96km por hora Se você tiver com as duas baterias ligadas, tá? Se você tiver com apenas uma, a velocidade máxima fica limitada a 80km por hora Então tem sim uma diferença de utilizar uma ou duas baterias, além da autonomia Uma bateria, 80km por hora Duas baterias, 96km por hora Que vocês viram aí que passa facilmente de 100km por hora E aí galera, já tô com as duas baterias fora da moto Mas eu vou pegar uma trilha com ela Então vou botar pra carregar Vou passar pra vocês uma dica aqui de segurança, tá? Bom galera, pra carregar as duas baterias fora da moto Vocês precisam ligar esse cabo, tá? Esse cabo ele já tá conectado quando você tá utilizando as duas baterias Então quando você tirar ele fora da moto Conecta esse cabo, porque uma bateria vai recarregar a outra Então você pluga esse cabo aqui em uma das baterias E o outro cabo aqui na outra bateria E aí você escolhe em qualquer uma das duas baterias que você quer plugar Esse cabo de força da bateria Desculpa, do carregador Conectou Ele vai começar a carregar Tá mostrando aqui ó, 14.9 amperes Então já tá quase aqui no máximo Já vai recarregar a bateria Então vale lembrar galera Que esse carregador aqui é de 1500 watts Então só utilize esse carregador em tomada de 20 amperes Se vocês utilizaram numa tomada de 10 amperes Pode ser que vocês tenham um problema de incêndio aí, tá? Então, toma cuidado A extensão que eu tô usando aqui também É uma extensão de 20 amperes Então que garante a segurança É galera, eu falei pra vocês antes Que se usasse esse cabinho como DJ Chain Ele não... Ele carregaria as duas, né? Mas por fim não carregou as duas Só carregou uma Agora tá carregando a outra ali É... Eu vou ligar a bateria agora na outra Essa aqui já tá carregada Vou mostrar pra vocês como que faz Pra instalar isso aqui Ó galera, aqui tem uma coisa que é complicada Ele vem com esse velcro aqui, ó Só prender a bateria, tá? Deixa eu mostrar pra vocês Esse velcro aqui pra prender a bateria Mas o problema desse velcro É que ele não... Ele não fica aqui pra eu botar a bateria Então, na hora que eu boto a bateria aqui dentro O velcro vai junto com a bateria Super complicado Não consegui... Prender a bateria com o velcro até agora Na hora que eu ponho a bateria O velcro vai junto, ó Então... Super difícil Acho que eu consegui, hein? Você pega o jeito com o tempo O velcro desceu de novo Ah, consegui, ó Agora o velcro tá aqui em cima O interessante, galera Dessa moto aqui Se você andar apenas com uma bateria Ele muda a performance, tá? Ele corta em 80 km por hora Então, você precisa sim Ligar as duas baterias dessa moto Usando esse cabo E esse outro cabo também Aliás, deixa eu mostrar pra vocês O conector aqui Esse conector aqui Vocês devem conhecer de algum lugar Eu quero evitar Evitar confusões aqui Evitar discussões Eu vou deixar pra vocês Responderem no comentário Que conector é esse, galera? Bom, os dois tem o mesmo tamanho Os dois estão iguais Eu vou ligar um deles aqui na bateria A autonomia com uma única bateria É de aproximadamente 50 km E com duas baterias Ela dobra pra aproximadamente 100 km Isso levando em consideração Uma pessoa de 70 kg Andando no terreno plano, tá, galera? Então, no meu caso Aí, com os 95 kg Eu acredito que vai fazer Entre 80 e 85 No máximo 90 km Com as duas baterias Tenho certeza, galera Que a Surron vai sair na frente Disparado Ele é voltado pra alto torque Em arranque Já essa daqui Vai engolir depois Facilmente a Surron Vamos pegar a velocidade Vai Quer contar? Não pode 3, 2, 1 Vai Olha o que faz o acirou Passou fácil, galera Eu só parei aqui Quase Quase 90 km por hora Que não dá pra ver o que tem na curva Se tiver vindo o carro na contramão Eu vou me... Aí vai dar ruim Rapaziada Choveu a noite inteira Tá uma lama aqui Não sei se vai aparecer no vídeo Mas tá escorregadio pra caramba Passou Passou Olha só, mano Vamos ver se vai Olha lá Tá subindo Ixi Se fizer isso Com esse peso Dessa moto Até que subiu bastante Olha a buraqueira Se empurra desse lado Guidão Empurra desse lado Então, mas sem o peso Sem a tração Ela vai aqui Sem tracionar É um foda, cara Pera aí Pera aí Se eu puxar o freio Ela vai te cortar o motor 346 minutos depois Caramba Caramba Agora descida Agora é fácil Fácil Caramba Tá escorregando Ai Rapaz Ixi Mano Do céu Entrou água Ali Pode ir Vou falar Com a pessoa Da begrina Bora Bora Eita Que pariu Tá muito fundo Tá muito fundo Eu acho que eu vou Pelo lado direito Então Caramba Acho que os caras da begrina Vai gostar Disso aqui Se fodeu Galera Vamos ver se eu consigo Tirá-la daqui Precisa do guincho Do guincho do Mário Aê rapaz Góro 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 O áudio do microfone depois da trilha ficou horrível. Porque acho que pegou muita lama. Então vou fazer a narrada dessa parte final aqui, tá? A trilha estava muito difícil, galera. Foi a minha primeira trilha de moto. Eu já fiz bastante trilha de motobike, mas de moto nessas condições ainda foi bem difícil. Choveu muito durante a noite inteira. Então estava tudo escorregadio e muita lama, muita água e muita diversão. Eu já falei várias vezes. Essa aqui não é uma moto de enduro, não é uma moto de trilha. Mas para eventual uso, dá para fazer. Eu garanto que vai ser divertido. Você está gravando? Está gravando. Já tem uma marca já mostrando, né? Show demais! E o preço? Todos perguntam quanto custa uma moto dessa. Bom, essa moto aqui acabou de chegar, tá galera? Ela não está no site da B-Green ainda. Eles também não me passaram o valor da moto. Mas fiquei sabendo que é um valor aproximado da Super Soco TC Max. Hoje a Super Soco TC Max está entre 30 e 34 mil reais, dependendo da revenda aí. Então eu acredito que essa moto vai estar nessa faixa de valor. Entre 30 e 34 mil reais. E vale lembrar que essa moto já está disponível no Brasil. A B-Green está só finalizando a homologação para emplacamento. E assim que finalizar a homologação, eles vão liberar para venda. Então entre em contato com eles. O contato deles está aqui na descrição do vídeo. Tem o WhatsApp deles também. E se eu entrei em contato com eles, não esquece de falar que vi o vídeo aqui no canal. E agora galera, para finalizar o vídeo, o que eu achei da moto? Eu achei sensacional. Essa moto é com certeza a moto elétrica mais forte que eu pelotei até hoje. Essa moto também encara estada de terra com tranquilidade. E como vocês viram aí, dá até para brincar numa trilha. Fiquei devendo o ajuste da suspensão traseira. A B-Green ficou de entrar em contato com o fabricante. E passar essa informação para mim. E até agora eu não tive resposta. Então realmente ainda não sei se tem ajuste de altura para essa moto. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal. Ativem as notificações para não perder os próximos vídeos. Eu não costumo falar aqui, mas também tem o Instagram do canal. Se puder, me segue lá também que me ajuda. No próximo vídeo, eu vou fazer um comparativo entre esse modelo aqui. A S1X Pro e o modelo de entrada, a S1X. Bom, por hoje é só galera. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Vou dar uma água para amolecer essa lama toda. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Ele tem um canal no YouTube também. É um fofão. Ele disse que sobe essa ladeira aqui com a Pop 100 dele. Ele chega ali em cima com 60 km por hora. Eu estou aqui com 70% de bateria. Eu estou no modo Sport já. Só estou esperando os carros passarem aqui. E vamos fazer um teste aí. Bom, acho que eu vou nessa. Bora lá. Vamos lá. Ah! Ah, não! Vem na subida ali galera? Entrou o caminhão. Um caminhão fui tentar ultrapassar o outro para atrapalhar. Pô, mas dá para ter uma ideia aí. Eu cheguei no topo da subida aí por volta dos 75 km por hora. Vem na subida.